Olá, gente! Tudo bom com vocês? Aqui é Cristina da Flam, a chicletinha, direitinho do meu banheiro para conversar com vocês. Gente, muita gente tem recebido e-mails e as pessoas estão perguntando como é que eu fiz com rosácea para cicratizar tão rápido. Você viu, tem uns três dias eu estava tacada de rosácea. Cristina, o que é rosácea? A rosácea é uma alergia. É uma alergia ao sol, frio, pó, pelo. Dizem que ficam os ácaros. A gente fica com os ácaros e esses ácaros, eles dão as bolinhas e aí a bolinha explota. Você está dormindo numa boa. Você acorda cheia de bolha estourada, aquela feridinha, aí você tira a casquinha que já está seca e volta a sangrar. Então, você não pode nem tirar a casquinha. Você tem que deixar a casquinha lá e aguentar. E é dolorido, tá? É dolorido. Eu já tomei meu banho, que a primeira coisa que nós devemos fazer de manhã é, ao levantar, tomar banho, arrumar a cama. Eu nem arrumei minha cama ainda, que eu vou ver se eu vou trocar o... O valente fez uma bagunça danada. Jesus! Enquanto eu durmo, ele trabalha. Ele dorme um pouquinho, me engana. Do meu lado, daqui a pouco, ele vai embora. Vai trabalhar a noite todinha. E aí, eu quero explicar pra vocês como é que eu descobri a rosácea. A rosácea, gente, eu tenho uma cunhada que era casada com o meu irmão, que é do exército, mora em Manaus. Ele é daqui do Rio, mora em Manaus. Tá agora em Manaus transferido. E ela também apareceu com essas mesmas feridinhas e eu ficava impressionada. Uns tempos depois, apareceu em mim também, mas não pega não. Aí eu fui entender o que é que era. Eu já sabia o que era. Fui na dermatologista. A dermatologista passou pomadas caríssimas, caríssimas, caríssimas. É... Pomadas que... Sensibio, uma por... Pra encontrar era uma luta. Eu tinha que comprar na internet. Caríssimos pra entregar. Caríssima pomada. E eu resolvi eu dar meu jeito e pesquisar. Pesquisando daqui, pesquisando dali. Pesquisando daqui, pesquisando dali. Eu encontrei o leite magnésio, que serve pra muita coisa. Leite magnésio, você bota uma tampinha de leite magnésio, dez tampinhas de água, você borifa as suas orquídeas, tira aquelas manchinhas pretas. Você usa como desodorante, você bota num desodorante rolão, tira a bolinha e bota dentro. É um desodorante maravilhoso. Você faz muita coisa com leite magnésio. Leite de magnésio é vida, né? Porque do cloreto de magnésio ele é feito. Então, ele é vida, né? É essencial pra nossa saúde. O cloreto de magnésio e o leite de magnésio. E é isso. Também tira a constipação, você toma e faz um cocôzinho mais molinho. É ótimo. Eu tô com o meu abdômen inchado. Esses dias porque eu tô comendo pão. Porque eu não tô fazendo comida quase, tô comendo besteira, porque eu tô fazendo faxina. Eu tô fazendo semana da faxina. Eu e meu filho, se ele faz comida, eu como. Mas se ele não faz, eu não como. Aí, às vezes eu como um bifezinho com a salada. Mais nada. Mas se eu comer pão, eu fico com a barriga inchada. Então, eu estou com o abdômen inchado, eu não engordei. Tá? Então, a mesma coisa. Mas, então, eu tô tomando o cloreto de magnésio Cavalar, uma coleção de sopa, pra poder limpar o intestino. Dá uma limpeza geral no intestino e dá. Também o sal amargo é muito bom, tá? Eu fui na farmácia e esqueci de comprar o sal amargo. Eu acho que eu ainda tenho aí, por aí. O sal amargo é pra você tirar o líquido do corpo. E as fezes retidas também, fazer limpeza no intestino, você bebe, vai tudo. Tanto que os renais crônicos usam quando estão inchados, tomar o sal amargo. E é maravilhoso pra tirar o líquido. Então, eu tô inchada de líquido e também por quê? Eu usei sal de cozinha e se eu usar sal de cozinha branco, aquele branco refinado, eu fico inchada. Já o sal do Himalaia, não fico com esse problema. Então, eu tô usando porque eu tô usando mais... É assim, é ovo, essas coisas, eu não tô batendo. É muita coisa pra eu fazer aqui em casa. Eu tô dando uma geral aqui em casa. Tô tirando a semana pra minha casa. Então, gente, o que eu queria falar com vocês é o seguinte. Como é que eu faço assim que acordo? Assim que acordo, eu lavo meu rosto, tá? Com o sabão. Aqui não tá o sabão não, tá? Porque eu já lavei até. Eu uso o sabão da sépsia, de enxofre e de carvão. Então, por exemplo, de manhã eu uso o enxofre, à noite eu uso o carvão. Eu já lavei o meu rosto, tá, gente? Vou só passar uma aguinha que eu suei. Mas eu já lavei já. Ele tira toda a oleosidade, porque fica no outro banheiro na hora que eu tomo banho. E já tá pouquinho, já tá no final, não adianta mostrar pra vocês. Ele tira toda a oleosidade, viu? Aí você vem, seca bem o seu rostinho, viu? Seca bem. Aí, como é que eu faço? Esse aqui é o melhor de todos. Só que tá 60 e poucos reais esse aqui, ó. Tô esperando uma promoção. Já tá no final, acho que nem sei se vai sair. Que é o... Ó, aqui os dentes do valente, ó. Já pegou. Ele estragou meu hidratante. Ih, valente tá terrível. Quebrou meu espelho daqui. Que eu tenho um espelhinho que aumenta, né? Que eu gosto de botar aqui. Que aqui eu tenho já a cadeirinha. Aqui já vira a minha... A minha cristaleira. Como é que fala? Não, a minha... Ai, meu Deus. Vou botar maquiagem e tudo. Se arrumar, esqueci agora. Não é cristaleira, não. Esqueci. Penteadeira. Aqui é protetor solar. Você tem que usar o protetor solar seco. Sem gordura nenhuma. Não pode ter gordura. Então, é esse aqui, ó. Toque seco. E a 60. Tá vendo? Esse é o melhor de todos. Ele não arde o olho. Nem nada. Nem sei se vai sair mais, gente. Tá tão pouquinho. E às vezes esse negócio aqui não abre. Eu adoro esse aqui. Já tá no finalzinho. Tentei lá. Não vai sair mais, não. Vai sair mais, não. Esse aqui não vai sair mais. Então, eu tô guardando ele pra comprar igual. Tá? Deixo aqui que eu vou comprar igualzinho a ele. Esse aqui eu não gostei. Tô sendo sincera. Ele... A gente soa, vaza, arde o olho pra caramba. Esse daqui, mais ou menos. Também não gostei, não. Que é o Eucerin 50, Antidade Facial. Deixa eu ver se dá, tem, ó. Esse aqui já vai pro lixo. Acabou. Usei até o final ontem. Até ontem tinha um pouquinho. Sobrou esse aqui que eu quase não gosto. Então, eu vou usar esse. Então, seca bem o rosto. Aí, você vem passando o seu protetor solar. Ó. Tudo, tá vendo? Aí, você vem passando direitinho. Arte. Isso, isso é arte. Eu não gosto. Mas, agora eu vou ter que usar. Senão vai estragar. É 50, 60 reais um protetor solar. Pra rosto, toque seco. É caro. Aí, eu tenho esse aqui. Que o nome disso daqui é... Blistex. Tá? Ele é um protetor labial. Com filtro solar. Altamente hidratante. Ó. Eu uso à noite. Ó. Tá vendo? E uso de dia também. Enquanto eu não boto batom, essas coisas, eu uso. Esse aqui, bolo. Você bota... Vende no Brasil, mas esse é americano. Esse é blister. Blistex. Blistex, o nome. B-L-I-X-T-E-X. Né? B-L-S-T-E-X. Blistex. E ele... Gente, é o melhor que existe em termos de... Protetor labial, hidratante labial, com manteiga de carité e outras coisas maravilhosas. Pesquise pra você ver. Aí, eu venho, ó. 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 Hum. Peraí que entrou um cabelinho aqui. Aí, vem aqui no olho, ó. Eu aproveito que eu passei no imbigo. Eu passo também, que é o que uso sozinha. Ele é ótimo pro olho também. Já passo nos dois. Fecha o bem. Guarda aqui. Se o valente pegar, eu não abraço. Aí, eu tenho esse protetor aqui também, ó. B-Pontoderma, que é para os lábios. Ainda mais no frio, que resseca muito. Coisa toda, né? E eu tenho duas pomadas. Uma eu uso de dia e a outra eu uso à noite. Foi a dermatologista? Não. Deu certo? Deu. Eu fui testando. Por mim mesma. Então, eu uso o cetoconazol de dia, porque ele suga logo no rosto. Eu posso passar uma maquiagem. Não atrapalha nada. E uso o cetoconazol. E uso o diprosaric, que é dipropinato de betametasona e ácido citricílico. Aquele é essa infantil? Então, essa vem com a S infantil. Então, essa eu uso à noite, para dormir. Eu vou espremendo. Então, caras. Cada uma dessas daqui é 20, 25, 35. Quando você acha, 20. Geralmente, é 35 reais, 39. De manhã, eu passo o cetoconazol. Porque, se tiver bichinho, ele vai matar. Né? Que diz que são ácaros. Diz que são ácaros que causam isso, a sensibilidade. Aí, eu não passo na área do rosto, do olho, não. Porque já passei o projetor. Tá vendo? Esse é o meu momento de cuidar de mim. Eu tomo banho, acordo, tomo banho. Depois, eu vou arrumar a cama. Acordo, tomo meu banho. Aí, vou solto o meu cabelinho, que eu não lavei não, porque eu já lavei esse tinto. Meu cabelo tá... Eu tô trocando de tinta. Tá muito ressecado. Aí, eu venho com esse aqui. É bom? Espetacular. R$ 6,90, R$ 7,00 na loja americana e no Guanabara. É o Gold Condicionador Bomba 1. À noite, eu tô passando... Sempre passei. Óleo de coco no meu cabelo. E por isso que ele tá meio com óleo. Eu tô fazendo um banho de óleo nele. Tá? Vou dar uma encorpada. Vou dar uma hidratada. Então, essa semana, eu tô cuidando da casa e do cabelo. Olha a diferença que eu quero mostrar pra vocês. Ó. O óleo de coco que eu comprei na Bahia, que foram vários, ó. Óleo de coco orgânico. Olha como é que ele é meio esbranquiçado. Tá vendo? Olha o óleo de coco que a gente compra aqui. Tem diferença. Entendeu? Tem muito... Esse aqui eu uso pro rosto. O do quero, às vezes. E esse aqui, a área dos olhos, eu uso pro cabelo. Então, eu vou colocar um pouquinho mais aqui. Porque eu estou fazendo banho de óleo. Mesmo de propósito. Estou, essa semana, fazendo isso. Ó. Esse aqui é aquele... Esse é importado, tá? É o zarapone. É, aquele importado. Aquele óleo importado. Então, eu vou passar, ó. Ó. Entendeu? Passo. Já tá acabando. Reconstrução profunda. Ó. Reconstrução profunda. Vou. Tudo tá acabando. Mas o meu escolher dura muito. Porque só eu usar... Esse aqui é giroso. Então, eu estou fazendo isso à noite e de manhã. Temos que tirar o momento pra gente. Então, esse é o meu momento de cuidar de mim. A gente me dedicar a mim. Entendeu? À noite, eu acabo de fazer isso. Deito na cama. Vou ler um livro. Tô lendo livros. Aí, acaba um, entro no outro. Agora, eu troquei com a amiga vários livros. Ela ficou com os meus, eu fiquei com os dela. Ó. Tá vendo? Ó. Então, você já tá com os lábios hidratados. Com a pele, né? Cuidada. Pelo menos pra rosácea. Quando a gente tá atacada a rosácea, não pode usar... Daqui a pouco eu tiro daqui. Não pode usar de forma nenhuma. Nada oleoso. Quando tá atacado. Nada oleoso. Nada. Então, ó. Eu vou fechar aqui. E vou prender esse daqui que é fininho. Vou prender o cabelo. Tá? Vai ficar assim aí, quando for de noite. Eu reidrato novamente. E assim vai. Esse banho de óleo que eu tô fazendo. Tá? O cabelo vai caindo a beça. Daqui a pouco eu caço aqui. Eu não deixo aqui, não. Eu tô em topa-pia. Então, gente. Quando eu não estou atacada da rosácea, eu acabo isso e passo o meu Nivea. Dá até uma olhada aqui que eu lavei o rosto ali. O meu Niveazinho. Americano também. Então, é isso. Eu queria mostrar pra vocês essa parte do meu dia a dia. Passar mais um pouquinho aqui na ponta dos cabelos de óleo de coco. Esses vidrinhos, eu catei no lixo. Boto óleo de coco dentro. Aí, coloco dentro assim da bolsa. Jogaram fora. Achei ótimo. Aí, eu peguei, ó. Tava aqui na lixeira do prédio. Ó. Coloco óleo nele, ó. E pra finalizar, como no inverno eu tenho isso aqui muito ressecado, eu passo o meu óleo, bio óleo. Eu passo ele. Dou uma boa massagem. Passo. E venho com ele na área dos olhos. Ó. Só na área dos olhos. Que é onde não tem rosace. A rosace aqui não ataca, não. Então, eu passo aqui. Tá cheiroso. E um pouquinho só aqui em cima na testa. Mas aqui na testa dá. Eu sempre passo aqui por causa dessa linha de expressão. Então, agora eu já escovei meu dente. Já tomei meu banho. Já cuidei da minha pele e do meu cabelo. Já me dediquei um pouco de tempo a mim. E você? Eu quero saber o que você fez hoje pra cuidar um pouco de você. Como você está hoje? Conta pra mim nos comentários. Como foi seu dia ontem? Né? Como tá sendo seu dia hoje? Você já se deu esse tempo pra cuidar de você? Tomar banho. Tem que ser assim. Ter toda uma linha metódica de diárias. Coisas que você pode fazer durante o dia. Agora, eu vou cair dentro das minhas faxininhas. Das minhas coisas que eu estou resolvendo aqui em casa. Que são muitas. Arrumar minha caminha. Deixar tudo arrumadinho pra poder o valente bagunçar. E vou seguir hoje durante o dia. Mais feliz com a pele hidratada. E sabendo que eu cuidei de mim. Sabe? Vou contar um segredo pra vocês. Eu tô me amando cada dia mais do jeito que eu sou. Não me importa. Se me acham gorda. Se me acham feia. Se não gostam de mim. Não me importa. Eu me amo. Me amo do jeito que Deus me fez. Do jeitinho que Ele me criou. Né? Já fui magrinha. Já postei a foto aí. Quando era adolescente, magrinha. E hoje eu sou gordinha. E o mundo não é só dos magros. Não é? Então hoje. Olha como é que a minha boca fica. Hum, ó. Hidratadinha. Aí eu deixo entrar, viu? Deixo entrar bem. Aí depois eu venho aqui pegando. O meu, ó. Que minha filha me deu. Dia das mães. Ó. Ó. Agora eu passo o meu batonzinho. E vou viver a vida. Vou cuidar da casa. Minha semana é casa. Então era isso que eu queria falar pra você. Eu estou me amando. Sabe? Eu estou me dedicando cada dia pra me tornar uma pessoa melhor. A entender porque eu cheguei nesse mundo e porque Deus me escolheu. A entender por que que eu sou gordinha e não posso ser amada gordinha. Não é? Já pensaram nisso? Por que que eu não posso ser amada do jeito que eu sou? Sabe? Eu antigamente não conseguia me olhar no espelho. Não, não conseguia. Me ver no vídeo? Uh! Nem pensar. Gente, tem dias que eu choro com que eu mesma fui capaz de me transformar. Eu me transformei no bem, numa pessoa boa, de boa índole. Eu posso tudo. Porque o meu Deus me garantiu a vitória. E você nesse dia de hoje, já se cuidou, já se amou um pouquinho, já se olhou no espelho. Olha, eu estou aqui faz quando isso aqui é até meu espelho. Sempre uso até como espelho também. E eu falo sempre pra mim mesma. Eu sou mais que vencedora. Eu venci. Eu posso. Isso vai passar. Amanhã será um outro dia. Um bom dia pra todos vocês. Uma boa tarde, uma boa noite, uma boa quinta-feira. Dia lindo, sol brilhante. Um dia perfeito pra você ser feliz. Beijinho nas asas. Beijinho nas asas. Cristina Taflon. Mata a cobra e mostra o pau. Tchau, tchau.